O mais insano da rua tem um nome, um apelido Um baralho na manga e um coringa como amigo Mesmo que falecido, traz histórias que me inspiram Eu trago as minhas como pipa de serol Falo os fodido que eu, sou pouco caso Das laranja picasca no rolê, são tão poucos Me dão pra cachaça, tão baixos não consigo descer Minha cara é subir, mandei de free, preguiça descrever Vai ver, o olho sangue, os dois pra mim combinação perfeita Matei também, morri 10 anos batendo na tecla Me erra, eu tô com pressa, não vem com pressa Errado eu tenho prazo, como a vida tem das mentiras Eu tô sapo, lacra Dizia o Phil Cassiano, também dizia O mundo é teu, bota a cara a vencer nos sonhos que eu tive Ambos cantaram vitória, pra mim não me contive Notícia boa, vai de beat, diz minha alma livre Livre pra voar como um pássaro Quem não era livre viu com o passado Interferi aqui como obstáculo Pedras no caminho é um cálculo Livre pra voar como um pássaro Quem não era livre viu com o passado Interferi aqui como obstáculo Pedras no caminho é um cálculo Muita calma ladrão Isso aqui é um bônus da faixa Um verso do bônus A letra na vida, a vida na letra se grava A vida na vila se agrava Grabatas mataram mais vidas Sem toque, caneta tem poder de falar Assim como as balas acharam mais vidas E eu sigo o pardal Vai bota e quero, quero a grana Que o zero, zero vem à direita E o nero, poço fogo em home Nós na ponta, vai ser sincero Sem tempo, peças milongas Sabe que nós te tromba Livre pra voar como um pássaro Quem não era livre viu com o passado Interferi aqui como obstáculo Pedras no caminho é um cálculo Livre pra voar como um pássaro Quem não era livre viu com o passado Interferi aqui como um obstáculo Pedras no caminho é um cálculo Livre pra voar como um pássaro Quem não era livre viu com o passado Interferi aqui como obstáculo Pedras no caminho é um cálculo Eu fui pra voar criminal, criminal, criminal Eu fui pra voar criminal, criminal